Por todo o exposto, Sr. Presidente, eu considero materializada a prática do crime de corrupção passiva pelos réus Valdemar Costa Neto em concurso com o acusado Jacinto Lamas. Quanto a este último, ainda que a culpabilidade não seja idêntica à do parlamentar, tendo em vista a sensação funcional, ascendência funcional, sua participação foi relevante para a consumação. da prática criminosa, especialmente na execução do núcleo do tipo do artigo 317 na modalidade, aspas, receber, fecha aspas.